Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Estúdio F Momentos Musicais da Funarte Apresentação Paulo César Soares Foi nos bailes da vida ou no bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na produção De tocar um instrumento e de cantar Não, não, o Estúdio F de hoje não é sobre Milton Nascimento ou qualquer outro personagem do Clube da Esquina Mas a história que vamos contar começa nos bailes da vida de um conjunto musical que aprendeu desde cedo a importância de ir aonde o povo está Festas escolares, clubes de subúrbio, feiras agropecuárias programas de auditório Não à toa foram convidados por Milton para dividirem com ele a primeira gravação de Nos Bailes da Vida quando ainda nem sonhavam tornar-se uma das bandas de maior sucesso na música popular brasileira No programa de hoje O sucesso e os sucessos do Roupa Nova O sucesso e os sucessos do Roupa Nova Para ela buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que agora O sucesso e os sucessos do Roupa Nova Para cantar na terra longe O povo tão bom Pestrada de terra Na rola e a de caminhão É assim Com a roupa encharcada A alma repleta de chão Todo artista atende Aonde o povo está Se foi assim Se foi assim Assim será Cantando me disfarce Não me canso de viver Ei, meu fã! Vamos pra cima, vai! Vamos pra cima, vai! Viva! Tijuca Tênis Clube, Mackenzie, Orfeão Portugal, Grajaú Country Clube, no Rio de Janeiro dos anos 60 e 70, eram os bailes de clubes que faziam a cabeça da garotada da Zona Norte. De um lado do salão, moças de vestidão esperavam ansiosas o convite dos rapazes que, do outro lado, se exibiam de jeans e jaqueta. À medida que se formavam os casais, a pista fervia com as baladas românticas de Johnny Rivers, os rock de Chuck Berry, o funk de James Brown e, claro, o iê-iê dos Beatles. Sucessos e mais sucessos tocados ao vivo por bandas amadoras, quase sempre, formadas por jovens com pinta de rebeldes que seguiam o caminho recém-aberto pela jovem guarda. Bandas que, seguindo conjuntos já estabelecidos, como os Golden Boys, os Vips, os The Feveres, tinham que ter nomes em inglês. E assim surgiu o The Funks, grupo criado nos anos 60 e que na década seguinte se transformou na primeira formação do Roupa Nova. O apuro como instrumentistas e os arranjos vocais caprichados seriam fundamentais para que se sobressaíssem entre tantas bandas de baile e caíssem nas graças de nomes como o famoso DJ Big Boy. Logo vieram os discos com o registro sonoro que trazia o DNA do futuro Roupa Nova. Quer ver só? De Carlos Pedro e Sérgio Luiz, vamos ouvir O Homem de Marechal na interpretação do The Funks. O Homem de Marechal na interpretação do The Funks. O trem está sempre cheio, sem lugar nem para entrar, mas ele vai pendurado, pois tem que trabalhar. Trabalho o dia inteiro, numa indústria nacional, reza pra todos os santos, mas a sua vida sempre anda a mar. Foi em 1978 que se completou o Sexteto, que se transformaria no Roupa Nova com a chegada do cantor e baterista Serginho, ex-integrante dos grupos Super Bacana e A Bolha. Até ali faziam parte do conjunto The Funks o tecladista Cleberson Rost, o baixista Nando e mais três garotos recém-saídos da banda The Punch-O-Villas. O guitarrista Kiko, o cantor e percursionista Paulinho e o guitarrista e tecladista Ricardo Fegali. Com a formação completa, o capítulo seguinte dessa história é o encontro do Sexteto com o produtor Máriozinho Rocha, que se apaixonou pelo som deles e resolveu escrevê-los no MPB 80, um festival que para o conjunto não foi além da primeira fase, mas que tem importância histórica. Foi no MPB 80 que a banda se apresentou pela primeira vez com o novo nome, Roupa Nova, assim batizada por Máriozinho, inspirado numa canção de Milton Nascimento e Fernando Bram. Canção que vamos ouvir agora, diretamente do primeiro compacto da banda, lançado pela Philips em 1980. O nome da música? Roupa Nova. Todos os dias, toda manhã, sorriso aperto e roupa nova, passar em preto de terno branco, quem nunca vai esperar o trem? Todos os dias, toda manhã, ele sozinho na plataforma, ouve o apito, sente a fumaça e vê chegar o amigo trem. O que acontece que nunca parou? Nessa cidade de fim de mundo, e quem viaja trata a final, não tem olhar para o braço que acenou. E o gesto humano fica no ar, o abandono fica maior, e lá da curva desaparece com sua fé. Homem que é homem, não perde a esperança, não, ele vai parar. Quem é teimoso, não sonha outro sonho, não, qualquer dia ele para. E assim tem nunca toda manhã, sorriso aperto e roupa nova, Passar em preto de terno branco, vem renovar a sua fé. O mesmo compacto simples da Philips, que tinha música Roupa Nova, cantada pelo recém-batizado conjunto Roupa Nova, também trazia no lado ar o primeiro sucesso da banda. Sucesso que chegou na forma de uma canção trazida pelo produtor Mairuzinho Rocha, que além de dar nome ao Roupa Nova, participava de decisões sobre a agenda de shows, discussões sobre arranjos e da seleção de repertório. Pois foi justamente em busca de uma música que tivesse a cara do verão, que ele pescou a balada que chegaria ao topo das paradas de sucesso na virada de 1980 para 81. De autoria de Luiz Guedes e Thomas Roth, vamos ouvir Canção de Verão. É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo Se Máriozinho Rocha foi uma espécie de guru do roupa nova Nos primeiros anos de estrada O padrinho da banda foi ninguém menos do que Milton Nascimento Aliás, padrinho e fã Tanto que no show de lançamento do LP Roupa Nova Primeiro do Conjunto, pela Poligrã Lá estava ele na fila da bilheteria Comprando seu ingresso para aplaudir os afiliados musicais Naquela noite de 25 de abril de 1981 Bituca e toda a plateia do Teatro Casa Grande No bairro Carioca do Leblon Foram testemunhas de um dos primeiros shows da banda Que dali a pouco tempo estaria lotando ginásios Grandes praças públicas E casas de espetáculos no Brasil inteiro No repertório, sucessos iniciais como Roupa Nova Canção de Verão e a faixa 1 desse LP de estreia Valorizando de cara uma das marcas sonoras do conjunto Os arranjos vocais irretocáveis Vamos ouvir agora de Cláudio Nutt Paulinho Tapajós e Mu Carvalho Sapato Velho Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de erói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de calma Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos enfeitar Água da fonte Cansei de beber Pra não envermecer Como quisesse roubar da manhã Comido cor de sol Hoje não colho mais As flores de maio Nem são mais veloz Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio Dos seus pés Água da fonte Cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse No bar da manhã Comido cor de sol Hoje não colho mais As flores de maio Nem sou mais veloz Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio Dos seus pés Talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me dançar Eu aqueço o frio Dos seus pés No próximo bloco Através da TV A sintonia do Roupa Nova Com os fãs do Brasil inteiro Estamos apresentando Estúdio F Momentos musicais da Funarte A sintonia do Brasil Dos grandes sucessos Do Roupa Nova Talvez nenhum tenha sido Tão executado na TV Quanto esse que estamos ouvindo Videogame Parceria de Ricardo Fegali Com Cleberson Host Que virou tema de abertura De um dos principais Telejornais do país Nas décadas de 1980 e 90 O Jornal da Manchete Da extinta TV Manchete Já na Rede Globo Outra gravação instrumental Do Roupa Nova Faria História A partir de 1981 Quando a emissora Encomendou ao maestro Eduardo Souto Neto Um tema Para comemorar As conquistas Dos pilotos brasileiros No Mundial de Fórmula 1 O resultado Foi o tema da vitória Que nos domingos de manhã Fez o Seisteto Carioca Ser a marca sonora Dos triunfos De Nelson Piquet Ayrton Senna E companheira Para o Roupa Nova Vitória Mesmo Foi o lançamento De mais um hit Na virada de 1981 Para 82 Quando a novela Jogo da Vida Da Rede Globo Trouxe a composição De Tavinho Bonfá E Máriozinho Rocha Que vem agora No Estúdio F Vamos ouvir Clarear Clarear Baby Clarear Pelo menos Um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver Mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde Pra lembrar O sol está solto em você Um ponto de luz Nessa vida O sol está solto em você Um ponto de luz Nessa vida Um ponto de luz Nessa vida Um ponto de luz Em você Um ponto de luz Nessa vida Clarear Baby Clarear Quero clarear De vez Tudo aquilo Que importar Mando um pouco de bom Clarear Que a vida Fora escura e ruim Nunca é tarde Pra lembrar Que o sol está dentro de mim Um ponto de luz Nessa vida Luz em você Um ponto de luz Nessa vida Um ponto de luz Nessa vida Luz em você Um ponto de luz Nessa vida Quando não houver Mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde Pra lembrar O sol está solto em você Um ponto de luz Nessa vida Um ponto de luz Luz em você Um ponto de luz Nessa vida Um ponto de luz Nessa vida Um ponto de luz Luz em você Clarear Foi o grande sucesso Do segundo disco Do Roupa Nova Lançado pela Polygram Em 82 Com o nome de Roupa Nova Nome aliás Que se repetiria Até o quinto LP Do conjunto Na capa do disco De 82 O que se vê É o cesteto Sorridente No sofá da sala Assistindo a TV Uma foto Que retrata Não só o clima De camaradagem Entre os integrantes Do grupo Como também A importância Da televisão Em especial As novelas Para o sucesso Do Roupa Nova Primeiro foi A canção de verão Que entrou na trilha De As Três Marias Exibida em 1980 No ano seguinte Foi a vez Da novela Jogo da Vida Que ajudou A popularizar A música Que estamos ouvindo E daí Por diante O som do Roupa Nova Virou habituê Das paqueras Beijos Desenlaces E namoros Da teledramaturgia Global Em 2001 Quando o conjunto Comemorava 20 anos Do seu primeiro LP Já tinham sido 22 músicas Em trilhas sonoras As mais diversas Como a da novela Guerra dos Sexos Que a Globo Exibiu em 83 E projetou Mais um petardo Do Roupa Nova Com vocês De Cláudio Rabelo Renato Correa E Dalto Vamos ouvir Anjo Se você vê estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Se tem silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Se você vê estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Conjunto de baile que se preze Não pode ficar restrito a um só gênero musical Tem que tocar para os que requebram na pista Para quem gosta de um som mais tranquilo E para os casais que dançam abraçadinhos Com roupa nova não é diferente Desde o tempo dos ifanks Na década de 70 O grupo se acostumou a ter um cardápio musical variado Tão eclético quanto o baú de influências de seus integrantes Todos crescidos nas décadas de 60 e 70 Ouvindo Beatles, Jovem Guarda, Eagles, Toto, Queen Outro gênero musical clássico dos salões de baile Que acabou indo parar no repertório do Roupa Nova Foi o bolero Nos requebros de um dos grandes sucessos de 1984 E 84 Gravado primeiro pelo conjunto E depois por Gal Costa Com participação deles Vem aí mais um hit romântico Do Roupa Nova no Estúdio F De Ed Wilson e Ronaldo Bastos Vamos ouvir Chuva de Prata Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Lindo Vai sem medo De se arrepreender Você deve acreditar no que é lindo Pode ir fundo Isso é que é de ouvir Chuva de prata foi uma das apostas do Roupa Nova Para o seu disco de 1984 Primeiro da banda lançado pela RCA Vitor E apelidado de disco amarelo No tempo em que se lançava música em LPs De vinil com canções dos dois lados Chuva de prata era a faixa 2 do lado B Vindo logo depois do maior sucesso da banda Naquele ano de 84 O rock retrô que levava o mesmo nome De uma boate famosa de Los Angeles E que por pouco não foi vetado Do repertório do disco Pelos próprios integrantes do Roupa Nova Que achavam que o som da banda Não combinava com aquela música Acabou ficando graças a sua levada A la Johnny Rivers E ao sabor nostálgico Dos bailes que eles conheciam tão bem Acabou virando tema De mais uma novela da Globo Um sonho a mais de 85 E entrou para sempre Na galeria de sucessos do Roupa Nova De Michael Sullivan e Paulo Massadas Whisky a Gogô Foi numa festa gelo e tuba livre E na vitrola um espiador doido A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo e tal você se rendeu Um beijo e tal você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa gelo e tuba livre E na vitrola um espiador doido A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo e tal você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Um sonho a mais não faz mal E te abraçava do you wanna dance E te abraçar Сalاء Um sonho a mais não faz mal Hey, 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 oh, oh, hey, hey, oh, oh Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, o sonho é lá, não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, o sonho é lá, não faz mal Lembrar você, o sonho é lá, não faz mal Lembrar você, o sonho é lá, não faz mal No próximo bloco, a sucateira Maria do Carmo, a estreônica Viúva Porcina E os projetos do Roupa Nova, no século XXI Estamos apresentando Estúdio F, momentos musicais da Funarte Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o dono do meu coração Ao espelho me disse Você não vou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu cumpro o que a infância sonhou Se errar, eu nunca peço Eu sei bem, penso Nunca me dou, nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Se boa parte da crítica musical Não engolia o sucesso pop do Roupa Nova Entre os artistas O grupo contou com alguns fãs de peso Como Zizi Posse, Erasmo Carlos O padrinho Milton Nascimento E seu parceiro Fernando Bram E o letrista Aldir Blanc Grande baluarte do samba Que definiu o Roupa Nova Como um dos melhores grupos De música pop do mundo E dividiu com o baixista Nando A autoria da música que estamos ouvindo Coração Pirata Tema de Maria do Carmo Personagem de Regina Duarte Na novela Rainha da Sucata Exibida pela Globo Em 1990 Não era a primeira vez Que uma protagonista Vivida por Regina Tinha um tema cantado Pelo Roupa Nova Em 1985 A inesquecível Viúva Porcina De Roque Santeiro Teve suas cenas de romance Embaladas Pela canção Que vem agora No Estúdio F De Luiz Carlos Sá E Gutenberg Guarabira Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não O que tens Essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não preciso saber quem é Pra sentir a paciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Desses traiçoeiros Dona Desses traiçoeiros Gavião Ou teu ódio Ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona 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 O sucesso de Dona Foi fundamental Para dar ao Roupa Nova Seu primeiro disco De ouro Conseguido com as 100 mil Cópias vendidas Do quinto disco De carreira Da banda O disco azul Lançado em 1985 Pela RCA Vitor Mas o tema Da viúva porcina Não foi o único Carro-chefe do LP Que renderia ao sexteto Também o disco De platina Conquistado Depois de 2 milhões De exemplares vendidos Também contribuiriam Para o sucesso Outras baladas românticas Que cantadas por Paulinho Ou por Serginho Os dois principais Vocalistas da banda Grudariam feitos chicletes Nos ouvidos dos fãs Que se multiplicavam Pelo Brasil todo Como a composição Do guitarrista Kiko Contavio Paz Que se tornaria Um clássico Do Roupa Nova Linda demais Com voz solo De Paulinho Vamos ouvir? Lindo Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vida Conte a mim Seu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais Sem anel Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Depois do quinto disco Lançado em 1985 Com sucessos como esse O Roupa Nova só fez ganhar popularidade Com os capítulos seguintes de sua trajetória Vieram ainda muitos temas de novela A participação no Rock in Rio 2 De 1991 Um disco todo em espanhol Outro com regravações Em batida eletrônica Um CD em tributo A música mineira Outro gravado em Londres O primeiro CD acústico Veio em 2004 Na casa de shows Olímpia em São Paulo Com o nome de Roupa Acústico O disco marcou também O lançamento do selo comercial Da banda O Roupa Nova Music E da estrela de seis pontas Que se tornou A logomarca do sexteto No repertório de dezenove canções Três eram inéditas E as demais Regravações de sucessos Como o hit Seguindo no Trem Azul Parceria de Cleberson Roast Com Ronaldo Bastos Que saiu no disco azul De 85 Cantada com solo de Serginho Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar Um mundo No ar do meu sertão Seguindo no Trem Azul Toda vez Que for a azul viar A cor do trem Cada cor que alguém fizer Em você sonhar Não faz mal Não ser compositor Sua cor valeu Sua cor valeu Eu me empresto Um verso Dei Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar Contigo Até nascer o sol Seguindo no Trem Azul Seguindo no Trem Azul Te dou meu coração Querer A dar O mundo No ar do meu sertão Seguindo no Trem Azul Vai lembrar 2010 foi ano de festa Para o Roupa Nova Afinal Quantos são os conjuntos musicais Que chegam aos 30 anos de carreira E além do mais Com sua formação Original intacta A comemoração Foi como não poderia Deixar de ser Com música Mais precisamente Com o lançamento Do CD E do DVD Roupa Nova 30 anos Com os principais sucessos Da trajetória De três décadas Revisitadas Por Cleberson Ricardo Fegali Kiko Nando Paulinho E Serginho E é com uma Dessas regravações E a participação Especialíssima Da plateia Que encerramos Esse Estúdio F Que contou a história Do Roupa Nova De Cleberson E Fegali Volta pra mim Vamos cantar o seu Paulinho Amei-se sozinho Na cama Um vazio Meu coração Que se foi Sem dizer se voltava Depois Só se recuperou Não vou aguentar Se a mulher Que eu nasci pra viver Não me quer mais Se a mulher Que eu nasci pra viver Se a mulher Que eu nasci pra viver Muito dia e noite A sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu É você partir assim Se te fiz algo errado Então Roda pra mim Essa paixão Meu mundo Troca Um sentimento profundo Só não acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu tenho a nossa resposta Mas não te liga Que escuta O que eu vou te falar Eu te amo A grita Pra todo mundo ouvir Eu gostei Deu desejo De viver Sou menino E teu amor E que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sempre que põe as suas brigas Nós nos amamos muito Essa paixão Meu mundo Meu sentimento profundo Sonhou portar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a mão sem resposta Mas não te liga Escuta O que eu vou te falar Eu te amo Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Então grita Eu não sei 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 Eu sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu não sei Eu não sei Eu não sei É meu desejo E eu Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você A vocês. A vocês. A vocês. A Rádio Nacional apresentou... Estúdio F. Momentos musicais da Funarte. Tema musical, Paulo Baiano. Produção e apresentação, Paulo César Soares. Uma realização Funarte e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. F. Momentos. Fala. Fala. A CIDADE NO BRASIL